ok estamos em época de natalícia e o que é que você vai pedir ao papai noel olha lá minta não minta é eu menti nunca então conta lá o que ela é a lista olha para os olhinhos brilhantes dele uma playstation já tenho já tenho que é que você vai pedir um carro um carro calma calma o bolante de um carro o bolante e depois os pedais os pedais quanto é que tu calças 37 pezinhos de fada ok então vamos lá uns pedais e depois um bolante e as mudanças que é para me bater na playstation e eu vou dar aí as campeões olha olha lá e você você tem se portado bem para o pai natal dar isso você 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 ajudou as velhinhas ali na lixa a atravessar a passadeira qual foi a melhor boa ação que você fez ao longo do ano foi ter batido no dinis não é o que é aí se o pai natal sabe olha e você como é que faz como é que você faz pedidos ao pai natal manda assim uma carta ou já é moderno tipo whatsapp é as duas maneiras é para o insta não é a categoria se eu soubesse o insta do pai natal muito bem vamos entrevistar outra pessoa tá já tá já boa sorte com o pai natal Maria você tem o nome bíblico foi você que escolheu o seu próprio nome não já já lhe apeteceu mudar de nome nunca mas se tivesse um plano ver qual seria a sério está muito contente com Maria Maria muito bem e França estou aqui a ouvir uma revelação de última hora ok quando vier a tua irmã eu não quero irmão não quero porque eu quero tudo para mim né ah é tudo teu é os presentes de natal são todos meus olha diga uma coisa você já pediu prendas ao pai natal já tem dizeis quais são já eu um gajo bom o meu nome não quero o próprio pai natal eu quero o próprio papai noel ok esta esta entrevista vai vai continuar em brasileiro então diga lá quais são os seus desejos também não é um sonho é pedir um sapatilho uma sapatilha uns fótomos a JBL é depois tenho de resto tenho tudo não fiz nada você então é uma menina bem comportada aí ah muito bem olha e como é que costuma ser o seu papai o seu natal bonito aí ó e quando é que quando é que o pai natal da das presidências a meia-noite é você ainda acredita no pai natal não o quê não não agora não desde quando é que você não é que você não acredita no pai natal desde quando é que você não acredita no pai natal eu vou dizer nós estávamos a fazer um trabalho e dizia lá para nós fazemos sobre uma uma coisa fictícia e aparecia lá sobre o pai natal então foi a partir daí que nós descobrimos que o pai natal não existia foi para o quarto bando não me acredito foi não em plena ayahuá sim e eu estava muito melhor antes porque o natal é muito mais feliz quando acreditamos em alguma coisa boa e eu tenho saudades de natal e a família também muito bem ok vamos entrevistar outra pessoa decidi e a família bolo bem bonita a boa tarde agora é investir em em primeira mão que você acredita no pai natal é verdade não acredito então acreditas nunca não nem nos os com um neném digitar muito bem olha lá como é que costumas poder prendas ao pai natal manda-as um bilhete manda-as põe-as uma desejo na lareira, pões uma meia, 50 meias penduradas na lareira. Então, explica lá como é que fazes os pedidos ao Pai Natal. Pensar na minha mãe. Pensar tu? Ah, ok. E já pediste muitas prendas ao Pai Natal este ano? Você vai chegar uma pessoa desse jeito e enfiar a câmera para fazer algo? Já. Já? Diz-me lá uma. Um telemóvel. Um telemóvel. Não tens telemóvel? Ah, categoria. E quanto é que custa esse telemóvel novo que tu queres? A minha mãe já me comprou. Ah, então o presente de Natal já veio adiantado. Não, não. E que vai substituir este. Mas este parece tão fixe. E o que é que você vai fazer com este? Vou arranjar e vou arranjar os meus irmãos. Ah, categoria. Os meus irmãos levam com o que sobra, não é? Faz sentido. Isto é que é Natal. Muito bem. Olha, obrigado. Foi uma entrevista. Apareceram aqui uns em pilastro. Ih, Jesus Cristo. Temos aqui uns moços muito bonitos, mas muito emvergonhadinhos. Vamos lá. Olha. Vocês são muito emvergonhadinhos. Vamos lá. Vocês... Esta entrevista é em direto. É em direto. Olha lá. Vocês acreditam no Pai Natal? Acreditam? Olha. Vocês são moços para ganhar muitas prendas pelo Pai Natal. É que vocês têm cara de bem comportados. Vão ganhar muitas prendas. É verdade? Não. Ó, Bionte. Não tacanhas. Não. O que é? Esta entrevista não está muito fácil. Pronto. Vamos a entrevistar antes a Yasmin. 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 Você é de uma terra chamada Natal, nem de propósito, não é? Não. É de Belém. Não. Então é de onde? Mas é de Fortaleza, pessoal. Fortaleza. É perto de Belém. Olha. Como é que é o Natal no Brasil? Ah, pessoal. É cheio de fogos e, enfim, é terrível. Ok. E a malta lá também acredita no Papai Noel? Sim. Ah. E o Papai Noel costuma chegar à meia-noite lá? É. É à meia-noite? Você vai dormir e quando acorda já está o Papai Noel com as prendas postas. É verdade? É. Ok. Olha. E me diga uma coisa. Você é menina bem comportada? Não. Ok. E vai ganhar muitas prendas este ano? Hã? Vai ganhar muitas prendas este ano? Não. Muito bem. Qual é a prenda que você pediu e que deseja mais? No iPhone 15. O iPhone. Ah, ok. É uma coisa baratinha. Ok. 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 Muito obrigado, Janice. Muito obrigado. Boa Natal. Ai, 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 ai. Estão preparadas para a entrevista do século? Sim. Ok. Uma vez. A Mariana vai fingir que é a... Tu és a... A Tatiana. A Tatiana. E tu vais fingir que és a Tatiana e tu vais fingir que és a Mariana. Ok. Muito bem. Agora, uma vai imitar a outra. Estão a ver? O estilo... O estilo da outra. Ok. Ah... Mariana. Mariana. Você acredita no Pai Natal? Sim. Você é muito infantil, não é? Sim. Pode ser. Então, tem uma lista enorme de prendas para pedir, não tem? Sim. Mas, é muito mal comportada, não é? Claro. E fala muito nas aulas, não fala? Exatamente. Sobretudo de cidadania e geografia, não é? Muito bem. Eu odeio isso. Ok. Ainda bem que o professor de cidadania e geografia não está por perto. Bom. Oh, Tatiana. Ora, diga-me. Ora, diga-me lá. Você é amiga da Mariana? Sou. Ok. E a Mariana costuma... Ai, Mariana. A Tatiana costuma pedir muitas prendas ao Pai Natal? Sim. Ok. E a Tatiana, o que é que te dará pedido? Tem a ideia? Um iPhone. Não, não. A foto de um gajo bom. Um gajo bom. O horário dos gajos. O horário dos pais. Ai, o horário. Quero o horário dos pais. Ela quer o ordenado dos pais para gastar nas 100. Nas quê? Nas 100. Ah, muito bom. Agora quero ver, quero, quero ver, quero ver. Nas 100. Ai, mano. O que é que se consegue comprar aí? Com roupa. Tanta coisa. Tanta coisinha aí. Exato. E melhor custa os seus homens. É. É barato aí as coisas. Coisas para o homem também. Ai, eu não sabia disso. Ai, que pinta. Ai, pá, estou com ideias, meu. O Pai Natal aí já não tem trabalho nenhum agora. Ah, você não tem? Não é? Chega mais ou menos em uma semana para isso. É uma semaninha. O Pai Natal tem que se adiantar. Olha, diga-me lá uma coisa. Você costuma receber os presentes à meia-noite? Bem por correio? Ou quando? Quando é que é? Às duas horas da manhã. Vai ser diferente de todos. Às duas da manhã? O orgulho-me de ser diferente dos outros. Acho que muito disso. Muito bem. Foi a entrevista possível. Ok. Mariana e Tatiana. Bom Natal. Está bom. Tchau. Tchau, tchau. Ah, pois. Exato. Tchau. Ok. Temos aqui gente a comer. O que é que é comida hoje? Vamos tentar adivinhar. É o ovo. É o ovo. É o ovo com a mesma. É uma ceia de Natal, certo? Muito bem. Ora, meninos. Vocês já pediram os vossos presentes de Natal? Já. Já recebiste. Já recebi. Já recebeste? Já recebeste? Já recebeste? O Pai Natal já chegou lá a casa? Hoje o Pai Natal já está adiantado. Só em cima. Sim. Ah. Conclusão. Você vai adiantando serviço que o Pai Natal tem tanto serviço. Pois. Muito bom. E aqui deste lado? Já há prendas pedidas ou nem por isso? Já há para ver. E tem cara de quem merece ou nem por isso? Não. Sim. Sem dúvida. Qual foi a melhor boa ação que fizeram este ano? Para boas notas. Para boas notas. Para boas notas. Não. Isso é uma obrigação. Para boas notas. É uma boa boa ação. Não, não, não. A coisa que podem usar para pedir mesmo uma prenda brutal a Pai Natal. Digam-me lá. A coisinha mais fixe que tenham feito. Ajudar velhinhas a atravessar a passadeira. Não. Dar um piscar de olhos Assim a um rapaz Feio como um bode E dizer-lhe que ele é bonito É meu ex, professor O teu ex é bonito, é feio como um bode? Ah, pronto, mas não interessa agora Ok, vamos lá então Digam-me lá qual foi a coisinha mais fixe Já disseram bom dia ao Fonseca Que é que está aqui E não para mais é do Benfica E é do Benfica Bom, vocês estão com carinho Quem não merece prendas Vocês não têm Boas ações para contar Ok, olha Pronto, continuem com a vossa Ceiazinha de Natal deliciosa Deliciem-se aí com essa E comam isso antes que isso Vos comam a vossa ceiazinha E não bem, tchau Tchau, tchau, tchau Seria vergonhoso Professor Ángela Esta é uma entrevista sobre As prendas de Natal Você já pediu as suas prendas O Pai Natal Tem uma lista muito grande de prendas Para pedir ao Pai Natal Ainda não Ainda não Mas tem uma lista muito grande Tenha Olha lá E é a menina E a menina para merecer muitas prendas Professora Ángela A Beatriz vai responder Oh Beatriz, você acha Você acha que a professora Ángela é menina para ganhar muitas prendas este ano? É É? É menina bem comportada e pode pedir quase tudo? É Você fala aí com um toque assim carinhoso A professora Ángela fez-lhe alguma coisa assim muito fixe este ano? É muito fixe, é muito fixe Ah, então merece muita coisa ali do Pai Natal, não é? Oh Casseta, oh Rafael Ai, 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 ai Pronto Oh, oh, oh Professor Ángela E como é que costuma Ainda, em primeiro lugar Ainda acredita no Pai Natal? Claro É magia É magia Olha, e como é que pede as coisinhas ao Pai Natal? Manda uma cartinha Só por culpa É por culpa O Pai Natal adivinha quem percebe Quem faz coisas boas, não é? É ou não é? Ele está com dificuldade desde este ano adivinhar as coisas que a Beatriz quer É, mas se calhar é por aí Ah, está melhor Ela está muito melhor Ela quer passar de ano, não é de dia Não, não quer nada Ela quer Ela está bem com a vida Pronto, ok Ah, mas isso quase que está garantido Da maneira que ela está a rolar Está muito garantido Estás a ver? Acho que sim Acho que é um bom presente de Natal Bom, olha, foi a entrevista possível Vamos para o outro lado Obrigado Tchau, 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 tchau Quem se lembrava do meu nome? Que coisa mais Eu disse isso Disse Érica Diga Você porquê que está com duas tangerinas na mão? Porque elas são tão pequenas que elas... Olha-lhe uma coisinha Havia tangerinas em Andorra? Havia No supermercado? Sim Ah, não minta Juro Olha lá E lá é o Pai Natal ou são os reis? As duas coisas As duas coisas? Nós tínhamos prendas duas vezes A dobrar E como aquelas pessoas que nascem no dia 29 de Fevereiro Ganham Porque são depois de resultado no dia 1 Ganham duas vezes É Que maravilha Olha lá Então você explica lá como é que funciona isso Você ganha prendas no Natal no dia 25, certo? É E depois vem o dia da reis Pimba mais uma dose É Fogo Isso é maravilhoso Conclusão Pode ser que tem duas vezes para comemorar Olha, e o Natal aqui terá a mesma piada É o primeiro Natal que você vai passar aqui, não é? É o segundo? Não Quarto? Não Não sei 3.424 É É Pronto, ok Você é muito velha Não aparenta Mas se fosse então demorada a descascar a laranja Bom, não interessa Sandra, volta Ora, olha Diga-me uma coisa Mas é muito bonito passar o Natal com neve, não é? É Já viu o Pai Natal a esquiar? Já Já esquiou com o Pai Natal? Já Tem o número do Pai Natal? Já Ouvi dizer que o Pai Natal mora lá perto dos Pirineus, é verdade? Pois mora Olá 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 Chegava onde eu morava É verdade Ópá, eu sou o vizinho do Pai Natal E era bom quando o cartilho se engana nas coisas, vai ter tudo contigo, não é? É pois Que porra iraça Olha, e já pediu a sua prendinha ao Pai Natal? Já O que é que pediu? Eu pedi umas chapatilhas Umas chapatilhas? É Qual é o seu número? Qual é o seu número? 37 E só na feira? 37 37 Olha, fui agredido, não sei porquê 37 é número de palhaço Você tem um pé de palhaço Não é nada ali como o Hugo, tem os pés em espada, não é? Não, não, não tenho Bom, bem, não fuja Pronto, 37, se não servir, o professor Pedro gosta de sapatilhas novas, está bom? Ora bem, boa sorte, boa sorte Tchau, 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 olha, e boa tangerina, esse Natal ainda está acabado de comer a tangerina Tchau, tchau, tchau Ok, vamos ao outro lado Ah, você hoje vai ser entrevistada sobre uma entrevista de Natal O que é que você vai pedir ao Pai Natal? Olha, eu ao Papai Noel vou pedir Vou pedir um monitor, sabe? Um monitor, muito bom Porque sabe, é um bocado complicado jogar no antivírus Ah, sim, sim E é um bocado melhor jogar no monitor, exato Muito, muito, muito bem E você acha que merece isso? Você porta-se bem? Eu não Mas sabe como é que é? Ah, sim, sim Qual é que foi a sua melhor ação neste ano? Ah, 2022 Pronto, eu não tenho a melhor ação Vou levar um pão de leite misto Eu não coloquei nada Estava na mesa, eu encontrei Mas foi 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 Ajudei uma velhinha ali a entrevistar a passageira ali Ah, sim, sim Ok, muito bem Ajudei a aluar as compras para cá Está bem, está bem Vamos entrevistar outras pessoas Bom dia, qual é o seu nome? Yara Yara, muito bem Ah, lá estamos na época natalista O que é que acha do Natal? Gosto É muito fixe? É Você gosta de abrir os presentes? Gosto, principalmente este ano Ah, muito bem O que é que você pediu ao Pai Natal, então? Livros Livros? Ah, muito bem, muito bem Você aportou-se muito bem, tirou as notas boas Não Não Não? Não Isto aqui é mau A culpa não é minha Mas pronto, portou-se bem? Por bem Mais ou menos? Pronto Não Qual é que foi a sua melhor ação deste ano? Eu não faço a mínima Não faço a mínima Eu não me lembro do que fiz ontem Então, pronto Vamos entrevistar mais pessoal Muito bom dia, qual é o seu nome? Matilda Matilda? Muito bem, Matilda Ahm... Que fecha da época natalista de Natal? Ok É uma época boa Muito bem, muito bem Só isso? Só Só? Ah, ok, ok Você... 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 Você gosta de abrir os presentes? No Do Pai Natal? Muito bem O que é que você pediu ao Pai Natal este ano? Ainda estou a decidir isso Ainda estou a decidir? Ah, muito bem, muito bem Um iPhone Ah, eu até queria Bom dia, como a senhora está? Bem Qual é o seu nome? Miguel, como tu? Muito bem O senhor Miguel O que é que você acha na época natalícia? Hã? Acha bom o Natal? Gosta? Ah, depende Só ganhar presentes É? E você gosta de abrir os presentes? Aham Muito bem E... O que é que você vai pedir agora para o Natal? Um PC Gamer O PC Gamer? Quem é que tu vai jogar lá? Ah... Fortnite Fortnite? É o teu jogo favorito? É Muito bem Muito bem Diz-te que eu viste a Visa quando eu estava falando Olha... Qual é... Tu portas-te bem Tu... Portas-te bem Tu... Tiras boas notas Achas que mereces o PC Gamer? Ah... Eu sou um excelente aluno Nunca tirei uma negativa Estudo Ah... Muito bem Muito bem E... Qual é que foi a sua maior ação? Segurança Segurança Qual é que foi a sua maior ação esta ano? Ah... Ah... Eu achei um pobre Ah... Dei uma moedinha Uma moeda? Muito bem Muito bem Tchau E um resto de bom dia É Pronto... Muito bem Ah... Ah... Você acha que merece o telemóvel? Você tira boas notas Que eu portas-te bem Eu... Só que... Ah... Eu tirei uma negativa em física química Os meus pais vão-me matar Ainda não contei Pronto... Não faz mal Uma negativa não faz mal Mas você portas-te bem? Eu porto Eu porto sempre bem Sou uma aluna de 5 Porto-me bem Muito bem Qual foi a ajuda que você fez este ano? A maior ajuda? Tento-te ver Tento-te pensar Não sabe? Não sabe? Não sabe? Não sabe? Mas pronto... Você é uma pessoa que costuma ajudar as pessoas? Sim Muito bem Muito bem então Ah... Tchau e o resto de bom dia